Sabe que o cristianismo verdadeiro, ele não é uma religião de uso e costumes. O que é uso e costume? É quando a pessoa quer colocar a reboque, a conversão de uma pessoa, algum tipo de comportamento que ele acha que através daquele tipo de vestimenta ou comportamento vai mostrar o que é o verdadeiro cristianismo. Não. O verdadeiro cristianismo, ele reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo, amado, ele causa um impacto nas pessoas que estão perto de você. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai aparecer aí, eu vou ler aqui com vocês também. O Senhor Jesus, aqui, ele começa a pregar aquilo que nós chamamos sermão do monte. Na verdade, ele começa a trazer um ensinamento para os seus discípulos e os seus seguidores. Então, amados, ali não está falando de ensinamento para conversão, Mas sim, ensinamento que evidencia uma verdadeira conversão. A conversão genuína, a conversão verdadeira. Quando uma pessoa aceita a Jesus de fato, e Jesus de fato se torna senhor e salvador dessa pessoa, essa pessoa adota um estilo de vida que vai refletir a pessoa do Senhor Jesus. O cristianismo é uma religião que causa impacto na sociedade, impacto nas pessoas. Eu tenho falado que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele é mais relacional do que comportamental. A partir de um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo, a partir do relacionamento com essa pessoa, você se torna tão parecido com ela, que você vai refletir o caráter dessa pessoa. Estou casado com a Maristela há 40 anos. Peças a Deus, não é bem? Quando ela falou que estava na beira do andame duas vezes, é porque duas vezes ela chegou perto da morte. Perto mesmo. Às vezes a Maristela tem um comportamento, que eu falo de quem esse comportamento era um comportamento meu, a gente não sabe quem que aprendeu com o outro aquele comportamento. De tanto que vivemos juntos. Começamos a gostar de coisas juntos. Começamos a admirar coisas juntos. Às vezes nos irritamos juntos também. Mas a verdade é que você anda tanto com uma pessoa, que você começa a ficar parecido com ela. E o cristianismo, ele é relacional. E Jesus começa a ensinar para os seus seguidores, no sermão do monstro, no capítulo 5, versículo 38, ele diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. É o que tinha sido dito. A lei, os pentateucos, rezavam essa cartilha. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Só um aleluia. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É impossível. Só é possível com o verdadeiro novo nascimento. Só é possível com a ação do próprio Deus sobre a nossa vida. Nós não temos capacidade de ser assim. Se não for pela misericórdia de Deus e o trabalhar do Espírito Santo no nosso espírito. Teixe os seus olhos e vamos orar. Papai querido, eu oro que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui. Com esses que estão me assistindo em casa, com esses que estão presentes aqui. que o Senhor venha falar através do poder, da pregação, da Sua Palavra. Fala ao nosso Espírito, Deus. Comunica-se a nós de forma tão compreensível que nós saímos daqui hoje impactados com a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém. Quem que já participou de uma maratona? Eu sei que tem uma pessoa aqui que já participou. Ela me comprometeu agora há pouco ali na entrada. Não é verdade? Quem já viu uma maratona? Assistiu uma maratona pela TV? Quem já assistiu uma maratona? Maratona é aquela corrida de várias milhas, vários quilômetros. Às vezes 42, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 20. A verdade é que milhares de pessoas se inscrevem para uma maratona. Você olha que a maratona é um mar de pessoas. Milhares de pessoas se inscrevem para a maratona. Mas apenas um grupo se inscreve porque verdadeiramente querem ganhar a maratona. Esse grupo chama-se pelotão de elite. Eles correm separado da multidão. Por quê? Porque eles estão ali para competir para ganhar. Eles estão ali para correr para alcançar o prêmio. Eles estão ali para correr para receber a coroa da vitória. Era o pelotão de elite. Para fazer parte desse pelotão, não é qualquer um. A pessoa tem que estar já ter feito algumas corridas, alcançar um tempo e porque alcançou esse tempo, ganha o direito de participar do pelotão de elite. O pelotão de elite tem uma alimentação especial. ele tem um treino especial. Ele dorme cedo, acorda cedo, come comida certa, a hora certa, tem um treino certo. Por quê? Porque ele entra para competir. Aqueles que não fazem parte do pelotão de elite, eles não podem se divertir. Param, tiram foto, mandam para a briga. Aqui estão participando da maratona de São Silvestre. começam a brincar. Por quê? Porque eles não estão lá por causa do prêmio. Eles estão lá só para participar e para se divertirem. E, amados, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. No que se tange a vida espiritual, nós não podemos estar brincando. Nós temos que levar a nossa vida espiritual muito a sério. A nossa vida espiritual tem se levada muito a sério. E Jesus aqui, ele está ensinando, ele falou, foi dito para vocês uma coisa. O que foi dito para vocês lá no Velho Testamento é para vocês não dar mole no que se refere quando vocês foram prejudicados. Mas isso não causa impacto nenhum. E no versículo anterior, ele começa a dizer assim, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês fizerem o que todo mundo faz, que diferença vocês têm? Inclusive, ele fala, se vocês fizerem só o que vos manda, os publicanos também fazem. Que diferença faz? Que impacto vocês vão trazer ao redor de vocês com um comportamento de vida que não faz diferença. Foi dito para vocês isso, mas vou dizer uma coisa para vocês. Se baterem na sua face esquerda, dê também a... Eu me lembro de uma piada de um cangaceiro que se converteu. Ele era matador, aí se converteu, né? E um dia ele estava lá num bar e um dos seus inimigos estava lá também e disse, é verdade que agora você é crente? É. É verdade que se você se bater na sua face esquerda, você dá à direita? Ele falou assim, é o que a Bíblia diz. Então vou dar um tabão no lado do seu rosto e quero ver se você me dá o outro. Ele falou assim, tá bom, mas deixa eu orar primeiro. Eu preciso pedir ajuda de Deus para suportar isso. E começou a orar, falou, Deus, me ajuda nessa hora de provação que eu estou passando. Eu quero testemunhar do Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou fraco e preciso da sua ajuda. Porque se eu fraquejar agora, Deus, eu arranco a minha peixeira, eu arranco o fio desse cara para fora, eu como o coração dele ainda batendo, Deus. Então me guarda nessa hora. Aí no que ele abriu o olho, cadê o cara? Vai que Deus não segura ele. Mas é um ensinamento. É um ensinamento. Jesus disse, se mandarem vocês andarem uma milha, que é cerca de mil e seiscentos metros, um quilômetro e seiscentos metros, ande com ele duas. Amado, isso era lei. Havia uma lei que os povos conquistados eram obrigados a andar uma milha, forçadamente carregar a bagagem daquilo que o conquistou. Eles tinham era uma lei, eles tinham que andar uma milha, mil e seiscentos metros. Já não se bastasse a humilhação de ser conquistado, de se tornar escravo, ainda era obrigado a fazer isto. E Jesus vem e fala, se mandar você andar uma milha, ande com ele duas. eles falam assim, mas isso não faz sentido. Isso não tem sentido algum. Amado, não é questão de sentido, é questão do impacto que isso vai causar naquele que você fez gratuitamente mais do que ele pediu. Naquele que te fez uma coisa ruim e você retribuiu com uma coisa boa. Naquele que te ofendeu, que te prejudicou numa situação, quem sabe no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua família, e você ao invés de pagar com a mesma moeda, você vai lá e faz diferente. O que Jesus está falando é o seguinte, que o cristianismo verdadeiro, ele causa um impacto extraordinário no meio ambiente. O apóstolo Paulo está preso, ele em Silas. Lá em Atos capítulo 16 está preso, preso. E lá na prisão, Paulo e Silas começam a cantar louvores a Deus. E de repente, amado, as correntes se quebram, as portas da cadeia se abrem, e, 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 e o alvoroço, e aí o carcereiro está lá e viu aquela cena e ele era responsável por aquilo, ele disse, olha o que aconteceu, e ele pega uma espada para se matar, porque ele ia ser responsabilizado por aquela fuga. e quando ele vai se matar, o apóstolo Paulo fala, pare, não lhe cause dano algum, porque ninguém fugiu, nós estamos aqui, nós não aproveitamos da cadeia aberta, das correntes partidas para fugir, nós estamos aqui, ninguém saiu, calma, não tira a sua vida, aquilo causou um impacto naquele carcereiro, o carcereiro foi lá, limpou as feridas de Paulo e Silas, sentou para ouvir Paulo, e Paulo falou do amor de Jesus para ele, e ele se converteu, a casa dele se converteu, por quê? Porque o Evangelho tem que trazer impacto! impacto! Gente, nós vamos atrair pessoas, familiares, eu vou falar para você, a maioria das pessoas se converteram, não é porque ouviram uma mensagem, a maioria das pessoas se converteram, porque viu um parente com a vida transformada, falando assim, esse cara bebia, não bebe mais, ele vivia embriagado, não vive mais, esse cara fazia coisas erradas, não faz mais, olha a vida dele, como mudou, impacto, 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 isso causa uma revolução neste mundo querido, o crente da segunda milha, amado, a primeira milha está congestionada de gente, gente que se diz crente, cristão, gente que vai na igreja, gente de todo tipo, está congestionada, mas a segunda milha, amado, só estão aqueles que se dizem, eu quero servir verdadeiramente a Jesus, eu pago o preço para servir verdadeiramente a Jesus, a minha vida está no altar, eu sirvo um Deus vivo, eu sou o crente da segunda milha, o mundo vai ser impactado com os crentes da segunda milha, a maioria das pessoas que se converteram comigo com o empregando foi mais na observação, quando eu morava em Sertãozinho eu e minha esposa morava num bairro que tinha uma descida e tinha um cara acima que eu vivia falando de Jesus mas ele nunca deu bola e eu tinha uma reunião na minha casa naquela época eu era um jovem recém casado nós dois e eu trabalhava na usina São Geraldo um dia eu cheguei da usina e ali como era o bairro novo estava todo mundo reformando as casas inclusive eu aquele cara tinha deixado ele era três casas acima da minha ele tinha deixado uma pilha de pedra para a beira da rua eu estava descendo do trabalho eu falei assim eu vi o tempo armado armando uma chuva eu falei esse cara vai perder todas as chuvas porque quando chovia a enxorrada descia levava areia pedra e para lá no córrego embaixo e recuperar eu perdi esse cara vai perder toda essa pedra dele eu corri na minha casa peguei uma par e fiquei ali tirei toda a pedra dele da rua e coloquei lá para cima da calçada dele amados no outro dia eu tinha uma reunião na minha casa como se fosse um GC a gente chamava naquela época de grupo caseiro eu sentei de repente bate no portão está lá o Roberto com a família toda na tela oi Roberto por favor entra sentou a primeira coisa que ele falou fiquei sabendo que você salvou minha pedra uma atitude fez a diferença o evangelho o evangelho não é comportamental é relacional é você atrair as pessoas através de um relacionamento que causa impacto impacto o crente da segunda milha tem uma característica ele sabe a hora de Deus na vida dele eu vou falar um pouco sobre esses dias sobre isso o crente da segunda milha eu lembro de Abraão lá no capítulo 18 do livro de Gênesis Abraão com quase 100 anos de idade 99 anos de idade 100 ele sentou numa pedra e a Bíblia diz assim que no maior calor do dia eu fico imaginando Abraão lá com seus quase 100 anos de idade ele pensa com 75 anos de idade o Senhor disse para mim sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei ser tua bênção e eu obedeci a Deus e fiz porque uma das características do crente da segunda milha é que ele obedece sem questionar ele não quer compreender ele quer obedecer o crente da segunda milha tem uma disposição no espírito para obedecer a palavra de Deus não racionalizá-la o crente da segunda milha é aquele que obedece os ensinamentos do Senhor sem estar ali colocando condições para ele simplesmente eu obedeço e Abraão obedeceu a Deus saiu da sua terra do meio da porta até com 75 anos e foi por uma terra que Deus mostraria para ele não tinha ainda mostrado aonde era simplesmente mesmo sem saber para onde ia ele foi uau sabe amado o crente da segunda milha ele é assim ele anda por fé não por vista ele acredita que cada passo da vida dele Deus está direcionando a cada passo de lidar Deus está guiando o crente da segunda milha tem um relacionamento com Deus com a palavra e com a oração que ele confia que o próximo passo dele Deus está lá ele não tem problema em obedecer o próximo passo ele sabe que Deus está lá e Abraão chega já com 86 anos de idade e Deus aparece para Abraão para Abraão aparta-se do seu sobrinho Ló porque vocês não podem conviver juntos e é interessante que a Bíblia o Abraão chega para Ló e diz olha nós não podemos a terra é pequena demais para nós dois você cresceu eu cresci e nós somos parentes chegados não é não é conveniente que a gente brigue e Abraão para evitar uma um problema familiar até ele abriu mão do seu direito de escolha porque ele era mais velho ele podia escolher a direção que ele quisesse mas ele chega e fala e diz escolhe se você for para a direita eu irei para a esquerda se você for para o oriente eu irei para o ocidente eu dou a você o direito de escolha e permito ficar com o que sobrou amado Ló escolheu o que era aparentemente melhor as campinas verdes do Jordão para ele era o melhor para ele Abraão ficou com o pior mas meu amado quando você fica com o que Deus mandou você ficar você não fica com o pior você fica com o superior melhor aparentemente a escolha o que sobrou para Abraão era prejuízo os carvalhos de manre lugar de pedra aparentemente amado aqueles que confiam no Senhor e esperam no Senhor não vê nada na frente como prejuízo eles sabem que Deus está lá esperando a gente passa por muitas situações eu e minha esposa eu estava falando Deus está com a gente eu não sei como que vai estar lá na frente eu sei que Deus vai estar lá fazendo o melhor para nós ele conhece a sinceridade do nosso coração ele sabe que nós demos um passo de fé entregamos tudo para ele amado entregamos tudo para ele confiamos nele e Deus tem cuidado de cada passo de cada passo só para você ter uma ideia por exemplo nós estamos orando minha esposa por causa da sequela de várias quimioterapia que ela fez vários tratamentos eu falei ela é muito econômica no testemunho dela eu nunca vi uma pessoa tão econômica no testemunho tão extraordinário que ela tem por causa de dois câncer fez vários tratamentos de quimioterapia radioterapia e teve algumas sequela uma dessas foi no olho e ela para não perder o olho ela tem que tomar uma injeção no olho todo mês será que tomar uma injeção no olho só de pensar me arrepia a alma mas a gente ora ela levanta passa na loja compra bombom leva para o médico leva para a enfermeira entra na sala sorrindo alegre e pergunta para o doutor o senhor está bem doutor? ele diz estou e você? eu não sei eu não preciso quem tem que estar bem é o senhor e aí nós vamos vivendo cada passo de cada vez o crente da segunda milha ele confia que Deus está lá esperando ele Abraão sabia ficou pedra para mim mas Deus está lá me esperando eu vou me apartar daquilo que eu preciso me apartar e aí está o segundo segredo amado às vezes você pensa que vai ser prejudicado porque você se aparta de determinadas coisas na sua vida mas você vai ter lucro depois pode doer agora mas vai trazer grandes benefícios no futuro para você quem está me entendendo da glória a Deus aparte-se de tudo aquilo que atrapalha você a ter uma vida genuína com Jesus Cristo não foi fácil para Abraão se apartar de Ló mas ele disse eu tenho que fazer isso em minha obediência 86 anos e agora Abraão com 99 anos você entra lá e eu fico pensando Abraão pensando Senhor já estou com 100 anos fazem 25 anos que o Senhor fez uma promessa para mim a Bíblia fala que o Senhor apareceu Abraão e disse para Abraão eu voltarei daqui um ano e você já vai estar com o filho no colo é interessante que Sara estava lá dentro da tenda ouvindo a conversa do anjo com Abraão quando ela falou que vai ter um filho ela riu escondida aí o anjo falou assim Sara riu não riu eu sei que você riu você não está acreditando não é? e no capítulo 21 do livro de Gênesis no tempo determinado por Deus Isaac nasceu amado tem o tempo determinado de Deus na sua vida não se desespere tem o tempo determinado de Deus na sua vida talvez você ache que a promessa está demorando talvez você ache que a vida está muito sofrida para você talvez você ache que não está valendo nada a pena mas sabe uma coisa no tempo determinado por Deus as coisas acontecem o crente da segunda mil ele sabe esperar ele não desespera a sua alma ele não entra em contradição com a sua fé ele não se arrepende de ter entregado a vida para Jesus ele sabe que vale a pena suportar ele sabe que vale a pena estar com Jesus porque com Jesus é melhor amor amado esse mundo vai ter um impacto extraordinário com os crentes da segunda milha a sua família vai ter um impacto extraordinário quando você estiver andando a segunda milha o seu casamento vai ter um impacto extraordinário quando você estiver andando a segunda milha o seu trabalho vai ter um impacto extraordinário quando você estiver andando a segunda milha é a segunda milha amado que é é o lugar daqueles que verdadeiramente servem a Deus e andam de fé em fé de glória em glória que não desanimam que não enfraquejam que não retrocedem pelo contrário avançam em rumo a vitória com o Senhor Jesus Cristo sabe que a coroa eterna é superior a qualquer coroa terrena sabe que a recompensa eterna é superior que qualquer recompensa terrena ele sabe que viver com Jesus mesmo no meio das aflições é bem melhor fala comigo assim eu estou entrando na segunda milha eu estou entendendo a segunda milha feche os seus olhos feche os seus olhos eu quero orar com você pastor eu entrei aqui já fui impactado com essa palavra eu quero entregar minha vida para Jesus talvez você esteja pensando assim pastor eu sou muito fraco sou muito pecador eu tenho muitos erros na minha vida eu não sei se eu consigo se treinar é você que Jesus quer porque a obra que vai fazer em você não é por causa de você é por causa da graça dele sobre a sua vida a obra que vai fazer na sua vida meu querido não depende da sua capacidade nem dos seus méritos a obra que Jesus vai fazer na sua vida depende daquela obra que foi feita na cruz do calvário é Jesus é sobre ele para ele é Jesus você vai andar com Jesus e as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida vai ser sobrenatural mas vai ser para você até natural porque de repente você está lá na segunda milha se você está aqui hoje fala pastor quer entregar minha vida para Jesus eu quero que você levanta a sua mão eu vou orar aqui com você agora amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus pai seu sabendo essas mãos levantadas pessoas a Deus amado atenderam o apelo do evangelho do Senhor Jesus Cristo pessoas estão aqui recebendo a ti como o único Senhor e Salvador estão declarando pai amado diante do mundo diante do mundo espiritual e do mundo natural que a partir de agora a vida delas pertence a Jesus pertence a Jesus pertence a Jesus aleluia